Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez o grande sábio Narada estava viajando. Enquanto viajava, ele conheceu diferentes pessoas e deu diferentes tipos de bênçãos a cada uma delas. O primeiro que ele encontrou foi o filho de um rei, um príncipe. Então ele o abençoou dizendo, Rajanputran tiram jiva, você é filho de um rei, um príncipe, que você viva para sempre. Então Narada continuou viajando e encontrou um brahmachari, um estudante, o filho de uma pessoa santa. E ele o abençoou dizendo, Madhiva, Madhiva, que você não viva. Narada continuou seu caminho e encontrou um sado, um devoto muito santo de Krishna. E lhe abençoou dizendo, Diva va, mara va, ou você vive ou você morre. E finalmente encontrou um açougueiro. Ele o abençoou dizendo, Madhiva, mamara, você não deve morrer e não deve viver. A explicação é a seguinte, Um príncipe sempre está disposto a desfrutar do mundo. Isso para ele é tudo. Ele tem facilidade o suficiente para desfrutar de qualquer coisa. Uma pessoa que quer desfrutar de tudo, pode causar na sua próxima vida um mau nascimento. Então, ao dizer para o príncipe que é melhor que você viva para sempre, Ele quis dizer que como ele estava desfrutando de tudo desse mundo, Se acontecesse que ele morresse, ele poderia sofrer muito na próxima vida. Quando Narada encontrou o brahmachari, o estudante, Ele deu a benção dizendo que é melhor que ele morresse. Narada quis dizer que essa fase de estudante sob orientação do mestre espiritual era muito boa. E uma pessoa não deveria se envolver com as coisas materiais no futuro. Caso ele ficasse nesse mundo, ele poderia cair de sua posição. A explicação do sado é a seguinte. Quando Narada disse, Meu querido devoto, que você viva ou você morra é a mesma coisa. Ele quis dizer que para um sábio, Tanto faz ele viver quanto ele morrer. Uma pessoa sábia, enquanto ela está viva, Ela pode transmitir muito conhecimento aos outros. Então todos se beneficiam ao encontrá-la. E se caso ela morresse, com certeza ela iria diretamente para o mundo espiritual. Então, para qualquer situação, tudo era bom. E finalmente Narada conheceu o açougueiro. E quando ele disse que ele não deveria viver e não deveria morrer, Ele estava dizendo que a condição daquela pessoa era abominável. Pois todos os dias ele matava muitos animais. E isso iria causar muito sofrimento, Tanto para os animais, quanto para ele na próxima vida. Se ele continuasse vivo, ele continuaria matando. Se ele morresse, ele iria sofrer devido a todas as mortes que ele causou. Então, seria melhor que ele não vivesse e não morresse. Essa história foi contada por Sheila Prabhupada em uma palestra. E aí E aí Obrigado.